Toponímia de Luanda, casos de Ingombota e Maianga. É o título do livro do historiador Sambu Vicente, lançado na quarta-feira na Biblioteca Nacional de Angola, em Luanda. Composta por 80 páginas e editada pela Edu Toco, traz à consideração da sociedade a forma como está a toponímia dos distritos de Ingombota e Maianga, no município de Luanda. Com uma tiragem de mil exemplares, a obra visa ainda ressaltar a importância que há em refletir sobre os nomes atribuídos aos lugares e sítios do país. A questão da toponímia é uma questão de interdisciplinaridade. É preciso que se façam estudos aprofundados para vermos que figuras de facto devem ser homenageadas, que monumentos e sítios devem ser homenageados. E a outra questão também tem a ver com interesse também, que nós temos de ter a isso. Por quê? Porque é nós que não devemos continuar a viver em ruas sem nome. A outra razão é que é preciso que se crie uma instituição, embora exista, mas uma instituição anexa, que terá capacidade de, indo aos poucos, velar o bom andamento desta questão da toponímia. Aqui estamos a falar da criação de departamentos toponímicos, que infelizmente os governos profissionais não têm, por sua vez também as administrações não têm. Portanto, é preciso que se crie um mestre de departamento toponímico. Natural do Zaire, Sambu Vicente, mestre em Ciências de Educação, na Especialidade em Ensino de História de Angola, feita no Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda. Atualmente é docente universitário do Instituto Superior Politécnico Atlântico. Obrigada.